Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E galera, é o seguinte, hoje eu resolvi fazer uma trollagem com minha namorada novamente. Vou até fechar a porta direito aqui, porque ela não pode escutar nada, né? Hoje a trollagem vai ser, eu vi aí essa ideia na verdade no canal do Enaldo há muito tempo atrás, há um tempinho atrás. Só que não foi desse jeito, a ideia que ele fez me deu inspiração pra fazer essa ideia que eu vou fazer agora. Não sei se vocês entenderam, mas basicamente eu vou fingir pra minha namorada que a minha pele está saindo. Minha pele tá deslocando do lugar, minha pele tá saindo. E como que eu vou fazer isso? De um jeito que provavelmente você aí em casa já sabe e já fez, só que você não tá nem lembrando. Calma que eu vou te explicar. Lembra na época da escola, quando você aí ficava passando cola, cola branca na mão? A cola de colar papel mesmo? E aí quando ela secava, formava uma camada por cima que você começava a tirar assim? Eu amava tirar essa cola. Exatamente galera, é exatamente isso que eu vou fazer pra trollar a minha namorada fingindo que é a minha pele que tá saindo. Quem já fez, já reparou que quando você tira, parece que é uma pelinha mesmo saindo. Parece que você tá tirando assim, parece que tá descolando a sua pele do corpo, sabe? Mas é totalmente falso. É a cola que secou e você tá retirando a camada dela. Então eu vou basicamente usar essa cola pra fingir que a minha pele tá saindo. Só que eu não vou fazer isso na mão, eu vou fazer isso na cara. Exatamente, eu vou passar assim de uma forma que fique totalmente transparente. E aí quando eu começar a puxar assim ó, vai parecer que minha pele tá saindo. Eu quero ver qual que vai ser a reação da minha namorada quando ela ver isso acontecer. Exatamente. Eu não sei se ela vai assustar, se ela vai ficar desesperada ou se ela nem vai cair. Às vezes ela nem cai na trollagem e vê que realmente é cola. Mas eu acho difícil porque eu vou chegar lá desesperado. Na verdade eu tô achando que eu vou chamar ela aqui. Ela tá tomando banho, eu vou passar a cola e aí eu vou chamar ela aqui pra trollar ela dentro do quarto. Então eu vou até ver se eu escondo assim a câmera em algum lugar. Antes de começar isso tudo, já deixa o like aí embaixo pra vocês mostrarem que vocês gostam de trollagem aqui no canal. Demorou? Se você gosta de trollagem, quer uma parte 2 desse vídeo ou então quer qualquer outra trollagem, deixa bastante like aí embaixo. Demorou? E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve galera. Olha só, eu vou mostrar pra vocês. Olha só galera, esse é o meu canal, Brenner Mariana. Vocês estão assistindo o vídeo nele. Só que vocês têm que se inscrever, vocês têm que se inscrever no canal. Olha o tanto de vídeo legal que eu posto aqui pra vocês. E o melhor de tudo é que agora sai vídeo todo dia aqui no canal. Eu vou postar vídeo todos os dias aqui no canal pra vocês. Então se você não quiser perder nenhum, se inscreve no canal. Porque vai ter vídeo todos os dias, sem exceção, aqui no canal pra vocês. Demorou? Tem trollagem, tem day vlog, tem desafio. Se inscreve e se você já é inscrito, já se inscreveu, já deixou o like, me segue no Instagram que só vai faltar isso. Lá eu posto bastante coisa na minha vida e tem vídeo que eu posto só lá. Então só quem me segue lá vai ver alguns vídeos muito legais que eu faço pra vocês lá. Demorou? Inclusive, vou começar a fazer também umas trollagenzinhas com a minha namorada, tá? E só pro Instagram. Vou fazer trollagens aqui também. Mas pra não ter só trollagem aqui no canal, vou fazer algumas trollagens lá no Instagram também. Então me segue no Instagram se você quiser ver muita trollagem com todo mundo. Demorou? Enfim, vamos parar de enrolação. Vamos começar esse vídeo. Basicamente, eu vou utilizar essa cola aqui. Isso aqui é uma cola que inclusive tá nesse vidrinho aqui. Esse vidrinho é de álcool em gel. É uma trollagem que eu fiz, que eu coloquei cola transparente no vidrinho de álcool em gel e trolei todo mundo. Lá no canal também, se você não assistiu, é só entrar que esse vídeo foi muito legal também, tá? Vamos aqui colocar... Eu vou colocar a câmera aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês, ficar mais fácil de vocês enxergarem, ó. Vamos aqui derramar um pouquinho de cola. Só pra mostrar pra vocês o que que acontece. Quem nunca fez, vai saber agora o que que acontece quando a gente joga cola e espalha ela na mão. Vou espalhar a cola toda na minha mão, normalmente, como se eu tivesse, sei lá, passando um creme hidratante. Não é hidratante, né? Porque é cola. Passo aqui na mão, espalho bem desse jeito aqui pra vocês, entendeu? Agora, eu vou esperar secar e vocês vão ver o resultado que dá, como que é legal. Beleza, galera? Olha só. Não secou muito aqui no meio, não? Que eu tô meio sem paciência pra esperar secar. Mas é porque, como é só pra mostrar pra vocês, não precisa estar perfeitamente pronto, né? Então, olha só. Aqui, nessa área aqui da minha mão, tá cheia de cola. Só que não dá pra ver. Vocês não devem estar nem percebendo. Por quê? Porque ela tá totalmente seca e ela é totalmente transparente. Então, quando a gente começa a puxar aqui, ó, você começa a ver que tá saindo, tá vendo? E olha só como é que parece uma pele saindo. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Sério mesmo, eu não sei vocês. Eu sinto tanta... Ai, é tão gostoso, sabe? Na escola, eu sempre ficava fazendo isso. Olha isso, galera. Olha como é que parece que a pele da minha mão tá soltando. Ai, ai... Tô brincando, galera. Não tá doendo nada. Ai, parece que saiu a pele da minha mão. Só que não. Na verdade, era cola. Então, enfim. Acho que deu pra vocês entenderem o que eu quero fazer. Basicamente, eu vou passar essa cola no meu rosto. Eu acho que é um lugar, assim, que vai dar mais gastura nela de ver saindo pele. Vou passar no meu rosto. Vou deixar secar direitinho. Dessa vez, eu vou deixar secar realmente direitinho. Pra ficar imperceptível. E aí, eu vou chamar ela aqui e fingir que eu tô arrancando a minha própria pele. Eu acho que vai ser meio agoniante pra ela. Só que é trollagem. Vamos lá. Vamos passar esse negócio no rosto. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver aqui como é que vai ser. Como é que eu vou passar isso aqui no rosto, né? Precisava de um espelho pra eu ver, mais ou menos. Ah, onde que eu vou passar? Eu coloquei aqui meu celular embaixo de vocês, só pra eu ter uma noção. Então, ó. Vamos jogar um pouquinho de cola aqui. E vamos passar aqui, ó. Como se fosse um creme, tá vendo? Ai, tá escorrendo. Galera, lembrando, não façam isso em casa, tá? Esse vídeo é totalmente feito por idiotas profissionais. Na verdade, é só um que sou eu. E eu acho que não vai ser uma boa ideia colocar isso na barba. Porque, olha só. Eu esqueci de fazer a barba, então ela tá um pouco grossa. Então, eu acho que isso não foi uma boa ideia. Mas, olha isso, galera. Parece que eu não passei nada. Isso aqui dá pra ver porque tá molhado. Deve estar refletindo. Mas na hora que secar, isso aqui não vai dar nem pra ver. Será que eu coloco na testa também? Por que que eu tô fazendo isso, véi? Meu Deus do céu. Tudo bem. Trolagem. Vale a pena. Vai valer a pena. Deixa eu segurar o cabelo aqui pra cima. Pra passar aqui na testa. Vou juntar aqui também. Beleza, galera. Passei a cola no rosto. Eu espero que dê certo. Quando ela estiver seca, eu volto com vocês. Beleza, galera. Já secou. Eu tô até com uma dificuldade, assim, de mexer. Porque é cola, então tá segurando essa parte aqui no meu rosto. Olha só. Vê se dá pra vocês enxergarem. Eu não sei se tá dando pra ver. Mas eu sei que, ó. Tá seco, tá vendo? Tô colocando a mão. Não tá saindo nada na minha mão. Agora chegou a hora. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Porque eu tenho que, pelo menos, começar a tirar um pedacinho. Pra começar a sair o resto. Então eu tenho que achar aqui uma pontinha. Ó. Olha isso. Meu Deus. Que isso, véi. Que coisa bizarra. Dá vontade de tirar agora. Mas calma, eu tenho que fazer a trollagem. Tá. Beleza. Aqui tá bom. Agora eu vou chamar ela. Eu vou deixar até a câmera aqui, onde tava. Porque normalmente ela fica aqui. E aí eu acho que já vai dar pra mostrar direitinho. Beleza. Vamos lá. Vou chamar ela, galera. Amor, corre aqui. Corre aqui, amor. Olha isso aqui. Fecha a porta. Fecha a porta. Tá saindo a pele. Não fica muito perto. Eu vou arrancar. Eu vou arrancar. Pará. Eu tô arrancando. Para de puxar. Vamos pro médico, cara. Não, que médico. Pera aí. Para de puxar. Que noite. Vem cá. Vamos chamar a sua mãe, cara. Nossa, olha aqui, amor. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Cuidado, médico. Amor. Olha aqui, o cuido é doce. Olha, olha, amor. Minha pele, amor. Não tá doendo, não? Ai, tá. Meu Deus, amor. Meu Deus. Para de puxar. Amor. Minha pele, amor. A câmera. Por que ele tá gravando? Eu tô gravando, porque minha pele tá saindo. Olha aqui, minha pele. Olha. Para de rir. Olha minha testa. Olha minha testa descascando. Galera, minha testa descascando. Para de puxar. Não tá doendo, não? O que você passou na cara que ficou assim? Deixa eu falar. Isso é cola. Mas realmente, galera. Pra tirar, tá puxando meus cabelinhos. Isso não tá sendo legal. Eu vou tirar. Meu Deus do céu. Nossa. Não acredito tanto. Por que que parece pele? Que nojo. Olha isso. Nossa. Galera. Que coisa nojita. Ai. Não foi uma boa ideia, galera. Sabe quando a pele tá descascando de praia? Tá igual. Vai porque caiu na minha sobrancelha agora. Você vai ficar sem sobrancelha, bem feita. Não, não posso ficar sem sobrancelha, não. Vai ficar sem. Mas eu gosto da minha sobrancelha. Não, eu tô brincando. Essa cola aqui sai com água. É só pôr na água que ela vai começar a dissolver. Enfim, galera. A trollagem deu certo. Olha a trollada aqui, ó. Foi trollada. Aqui, você pode te preparar que vai ter muito mais trollagem que você, viu? Sabe por quê? Porque agora sai vídeo todos os dias aqui no canal. E essa toalha no cabelo aí, amor? Você acha isso bonito? Eu acho que eu vou te ver. A parte 3, a parte 4, a parte 5 ou qualquer outra trollagem aqui no canal, deixa o seu like. Demorou? Não se esquece de me seguir no Instagram, que é isso que tá aparecendo pra vocês. Vou fazer algumas trollagens também lá. Não só com a minha namorada, né? Como com outras pessoas também. Você me ajuda a fazer uma trollagem com outra pessoa? Com outras pessoas eu ajudo. Então, aí ó. Tá prometido. Então, me segue lá no Instagram que eu vou postar muitas coisas legais pra vocês lá. Demorou? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal também, pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês. Demorou? É nóis, então. Um beijo e tchau! Não esquece de se inscrever no canal também, pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal também. E aí